Tá bom, você pode estar estranhando, porque em vez de começar o vídeo, eu tô matando um montão de pillager, né? Sim, é um pouco fora do comum mesmo, mas eu perdi o motor atender mortalidade. Eu tava brincando pelo servidor e meio que eu literalmente perdi ele. Mas ele é boa, porque a gente já pegou o mal presságio 5. Agora a gente só tem que fazer uma raid. Aliás, fala que ele era, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda e amada série de TopCraft. Tive que fazer essa entra aqui sem falar alto e tudo mais, por causa que tô com dor de garganta e se ficar ruim, vai ficar ruim. Enfim, vamos pra mais uma raid aqui, né? Mais uma, não? Acho que é a primeira raid que eu faço, né? Mas, vamos pra raid. Tem aldeão aqui? Tem aldeão aqui, então você vai ficar trancado, amigo. Volta. Amigo, estão invadindo a vila, amigo. Aquele ali tendo pra casa, vamos trancar ele. Calma, calma. Pronto. O motivo da gente estar participando dessa raid é por causa que a gente quer, literalmente, matar dois evokers e pegar totens de imortalidade. E eu também nunca gravei uma raid no canal, acho, então ia ser legal. Só que cadê eles? Ah, estão ali. Ah, mas o Golem já tá derrotando pra mim, então tá bom. Vai, Golem! Ah, esse aqui dropa o esmeralda, achei que esse aqui dropava o totem. A parte boy, como essa raid eu tô fazendo sozinho, tem mais chance de eu conseguir pegar a cabeça de mob. Ali, ali, boa, beleza. Ah, esmeraldas. Falta alguém? Ah, olá. Esse aqui que dropa o totem? Olha que legal! O tridente dele tá encantado com aquele multishot lá. Ah, o mal também tá, não tá? Tá, aí, ó. Será que eu vou jogar perto e pegar as três flechas nele? Pega. Olha lá, ladrão que rouba ladrão. Acho que vai vir de lá agora, lá de trás. Opa, tá, agora vem aquela rodada que já vem esse monstro que parece um carro. Eu acho que já pode vir o bagulho do totem. Dropou o totem? Não. Ou dropou e eu não vi? Tá, já foi três níveis, né? Eu acho que vai ter esse e mais um antes de começar, tipo, acabar. Ó, agora já tem bruxa. Agora eu acho que já pode vir o bagulho do totem. Beleza. Mas eu não peguei nem um totem nessa ainda? Tá, isso é um problema. Ó, tem um portal aqui, que legal. Ah, tem umas coisas legais aqui até. Esse aqui será que dropa? Não, é o evoker que dropa, agora que eu lembrei. Opa, tô vendo o evoker aqui. Beleza. Dropou o totem? Dropou. E agora a última rodada da imazão. Que? Eu dropei meu arco. Cara, dropar meu próprio arco eu acho que é um real problema. Ué, eu peguei já e nem vi. Tá bom, agora só falta um último pillager e depois a gente vai ganhar o herói da vila, acredito eu. E... TARAM! Agora a gente tem dois totens, isso é muito bom. E pegou uma cabeça de vex, olha que legal. Bom, vamos pra casa. Na real, vou aproveitar pra vocês e vou contar o objetivo do vídeo. Hoje a gente vai atrás dos melhores itens no Minecraft, na minha opinião, que é o tridente. É um item extremamente quebrado, útil, bom e prático. Só que pra fazer ele vai ser um bagulho complicado, vamos ter que fazer uma farm e usar a cabeça. E já que eu acabei de achar um navio abandonado, vamos utilizar a cabeça. Vamos achar esse mapa do tesouro, que na teoria é pro norte. Beleza, estamos aqui aonde o X está marcando. Agora tem um esqueminha interessante pra gente conseguir achar ele. A gente vira o nosso boneco para o norte e tem que fazer aquela pontinha branca parecer por um bloco. Na teoria é nesse bloco aqui, vamos ver se vai funcionar. Caraca, isso é legal, né? Beleza, temos aqui o coração do mar, que era o item que a gente ia precisar pra fazer esse vídeo. Já começou bem, então estamos bem, estamos bem. E daí pra quem quiser já aprender alguma tática aí legal. E agora a gente volta pra casa. Beleza, eu vim aqui agora na área do spawn, comprar um pouquinho de prismarino aqui do Mano Deletinho, pra gente poder fazer o nosso coração do mar aqui. Na real, eu não sei nem como que faz isso daqui. Eu acho que vou ter que passar na farm de afogado e colocar aqueles bagulhinhos em volta. Enfim mano, chegando aqui, olha isso daqui. Sua loja foi taxada no total de 4 blocos de dima, paguei o aluguel, 4 blocos de diamante, para um novo presidente do Topcraft Japu. O cara é louco! Alguém fez uma loja de foguete e já teve que pagar também? E olha, aqui vende foguete também, né? Só que o bagulho é, uma pólvora é um diamante, um pack de pólvora, que dá pra fazer 3 packs de foguetes. Ou um diamante e dá pra fazer 2 packs de foguetes. Eu acho que vale mais a pena comprar aqui esse, olha. E é um diamante, né? Vou colocar dois então. Já que eu peguei dois packs, é dois diamantes. É isso. Ah, eu não sei de quem que é a loja, mas parabéns, já fez a primeira venda. Mano, já a loja do Foca, olha isso aqui, tudo de bloco que foi taxado, mano. Olha, outra loja que foi taxada, mano. Essa loja é super pequena, mano, então taxando. Eu acho que isso aqui tá errado, tipo, tudo bem se fosse uma loja nova, mas uma loja que já tá feita antes, sabe? Não faz muito sentido. Até por causa que foi uma coisa conversada com algumas pessoas, não foi com todo mundo do servidor. Daí a pessoa, tipo, nem sabe do bagulho, daí ela vai lá, faz um parque e tem que pagar uma área gigante, sabe? Tipo, isso não tá certo. Por falar nisso, já tem a primeira barraquinha. Se vocês comentarem, muita gente vem nessa barraquinha aqui jogar. E ó, gente, descobrimos que a dona da loja é Nogal. Bom, gente, infelizmente, pelo que eu tava olhando aqui, pra gente poder fazer o nosso aqueduto, a gente vai precisar de concha de náutilos e a gente não tem. Mas fazer o que, né? Não tem problema. Outra hora a gente vai lá e faz isso. Vamos continuar com nossos projetos, que isso não pode parar por conta de um item só. Bom dia. Bom dia. Você é responsável por aquele negócio lá? Que negócio não? O negócio que tá aqui em cima desse negócio. Tô com medo de ser uma armadilha. Então, não, não é. Tipo, ele tá aqui perto, será? Roubaram o Fenton dele, daí parece que alguém deixou um recado, queria saber se foi você daí. Ih, rapaz, não fui eu não. Hum, estranho, estranho. Caraca, ele tinha um Fenton de estimação, mano. Isso também é estranho, né? Isso também é estranho, né? Exatamente. X1, x1, x1. Tá, vamos tentar craftar alguns foguetes aqui, vamos ver quantos que vai dar. Ah, deu pra fazer bastante até. Agora, basicamente, o que a gente vai fazer é juntar todos os itens que a gente vai precisar pra fazer a nossa farm de tridentes, porque basicamente, tridente, na minha opinião, é um item somente quebrado e roubado aqui dentro do servidor e ele vai fazer muitas coisas mudarem na história desse servidor aqui, pode anotar, e é por isso que eu quero formar ele. Então, antes de começar a fazer a farm, eu vou pegar todos os recursos e daí a gente volta aqui pra fazer essa farm, beleza? E, aliás, é, eu não pedi ainda mais... Ô, carma aí, cara, eu tô gravando, cadê? Quem fez isso? Vou matar. Mano, eu não posso nem gravar mais insegurança e tentar me matar aqui do nada. Se eu tava pra cá e veio das costas, veio de lá. Ou de lá? Eu acho que não foi o Foca. Ali! Ali! Mano, pra quem não sabe, a Nogal tá toda tentando me matar por causa que ela quer minha cabeça, porque ninguém tem ainda. Ela tá quase morrendo, mas ela não para de me atacar, isso que é o mais incrível. Quer desistir ou quer continuar? Eu já tô foca! Desiste! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Fala aí, eu desisto! Eu desisto! Tá! Ah, mas dá para o outro achar que era o Foca lá de longe? Não, eu sabia que tinha sido você, só que eu não sabia da onde. Daí eu apertei F5 pra ver onde tava a flecha no meu corpo pra achar, só que eu não consegui achar de jeito nenhum. Eu tô de olho em circulando, 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 vai circulando, ó, vai, vai. Ela, ela já tá com outra, ela nem saiu. Então a gente vai pegar os itens pra fazer nossa forma de tridente e eu vou ver, eu vou negociar um tridente com a Nogal. Acho que ela é uma pessoa boa de se ter com uma aliada. Enfim, vamos ver daqui a pouquinho. Deixa eu só juntar os itens antes. Ah, e o que eu ia falar antes é gostaria de pedir pra todo mundo. Deixa o gostinho do vídeo do ManoLajota pra ajudar, eu sei que esse vídeo tá um pouquinho mais calmo, um pouquinho menos falando alto, intensamente. É por causa que eu tô com a grana inflamada, eu tô bem mauzão, mas eu não quero deixar de gravar vídeo porque eu não quero deixar de jogar, tá muito divertido. No real, eu não quero parar de fazer as coisas. Então conta com o apoio de todo mundo, deixando um gostei aí, apoiando o canal, apoiando o Lajota aí, mandando melhoras. E é isso, mano, se inscrevam no canal. Assim que a gente pegar 5 mil inscritos num dia, eu vou ver pra fazer três vídeos num dia ou fazer dois vídeos e uma live aqui no YouTube mesmo pra todo mundo. Porém, vamos falar isso mais tarde, quando a gente ganhar as inscritas, né? Então, galera, se inscreve aí, enfim, bora pegar os itens e olha, gente, eu fui parar aqui pra começar a pegar meus itens e olha que legal, tá rolando alguma coisa ali, ó. Tem ali, ó, a nossa amiga Nogal, tem a Malena, a Jude, o Foca, o Foca é legal, tem o Dan, legal, né? Nossa, aquela ali não tá bem, não. Olha o Hars, olha o Hars, olha o Hars, olha o Hars, olha o Hars. Gente, vim aqui pegar do Hals, três packs de pedra, galera, que eu vou precisar aqui, só que eu não sei se tem que ter, não. Só que ele tava lá na cauda do Discord e daí ele falou que eu podia pegar, tá? Então só pra ninguém suspeitar de nada, tá? Aí, agora, será que aqui tem carvão, um pack pra cá, um pack pra cá, um pack pra cá. Enfim, agora eu vou começar a fazer os itens e daí quando vai demorar um pouquinho, porque tem vários itens pra esquentar e tal, mas quando tiver pronto eu volto. Beleza, gente, terminei de pegar todos os recursos que a gente vai utilizar pra fazer nossa farm e são todos esses daqui. Deu um certo trabalho do caramba conseguir. Eu aproveitei que o servidor tava lagando muito em questão de FPS, tipo, eu tava olhando pra cá, tava ficando 15, 20, olhando pra cá, tava tudo horrível. Por causa que o Minecraft 1.17 ainda tá otimizado e o Optify ainda tá longe de ser bom. Aí eu baixei uma coisa chamada Sodium, é Febre, que eu não sei muito bem como que fala. Mas olha que legal, quando eu clico em gráficos, ele fica essa tela aqui toda diferente, ó. Não fica aquela tela do Optify que vocês são acostumados a ver. É tudo bem estranho, mas ele dá pra colocar shaders, olha que legal. Ó, exemplo, aqui eu coloquei uns shaders que a gente já usava normalmente, que eu uso pra fazer as coisas que eu gosto de usar shaders, ó. Bonito, né? Vamos ver como que tá a vila com essas shaders aqui, ó. Pera aí, ó. Ah, tá na hora, vai. Ó a minha casona aqui. Vamos ver o esconderijo da Irmandade, como que tá o cofre? Olha que isso, ô louco, mano, tá da hora, tá da hora, maneiro. E também tem essa outra aqui, olha. Que na real, ela é essa mesma que a gente já tava, só que uma versão modificada pra ficar bonita as prints, sabe? Pra poder tirar prints das construções, as coisas. Exemplo, ó o farol ali do leste vai ser um bom exemplo. Olha que legal que fica assim, ó. Tipo, ó, ó, fica uma print bonitona, né? Ó, até minha própria casa, olha que legal que fica assim, ó. Nossa, fica da hora demais. Enfim, pra gente poder fazer a nossa farm, eu vou precisar ir até um Deep Ocean. Por mais que aqui perto talvez tenha, aqui é sempre um local que tá muito movimentado, por causa que é onde tá quase todo mundo e isso causa lag. Então eu vou até a farm de tipo do Bruninho e vou procurar um Deep Ocean lá. Beleza, estou aqui no local que é a farm do Bruninho, já subi aqui, agora a gente vai se voando de Elytra. E, mano, olha a diferença da FPS, tá batendo quase 300, mano. Esse bagulho é bom pelo jeito, hein? Enfim, o que a gente tem que fazer agora é achar um bioma de Deep Ocean. Vamos tentar andar reto pra cá e ver se a gente acha. Beleza, achamos uma área de Deep Ocean. Eu achei mais naquele local que eu tava, só que estava muito longe da onde a gente mora. Eu vi até a farm de Pillager aqui do Kotox, a farm de Mal Pressage aqui no caso, né? E ali é a ilha, só que daí eu vou fazer bem aqui, que aqui já é um Deep Ocean, né? Ele também não é tão longe e vale a pena fazer aqui. Bom, como esse bioma aqui todo é Deep Ocean, eu quero fazer tipo por aqui, ó. Será que aqui ainda é Deep Ocean? É. Eu quero fazer entre esses quatro biomas, por causa que é uma área bem reta aqui, bem boa. Opa, até quebrei aqui coisa incrível. Enfim, vamos guardar as coisas que a gente não vai utilizar, tipo esses dois aqui. A gente não vai usar nada daqui e vamos pegar todos os materiais de construção da farm. Bom, o primeiro passo vai ser fazer uma área de 5 por 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por algum motivo que eu não entendo, vocês viram aqui, eu tô tipo a 4 FPS. Tá lagando muito, tá meio bugadão esse Minecraft. Eu vou reiniciar ele e eu vou fazendo algumas partes, eu vou mostrando pra vocês que acho que é mais fácil do que fazer tipo mostrando. Tá, eu vou tentar mais um pouco gravar porque eu sou desses, galera. Quero tentar. Deixa eu tentar dormir aqui, um minuto vai funcionar. Tá, consegui dormir debaixo da água, legal. Bom, o que eu tenho que fazer agora é subir dois blocos. Quebrar esses dois aqui, né, que a gente subiu agora. E aqui a gente vai colocar 3 obsidians pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá. Bloco nas pontas aqui de novo. Porque aqui a gente vai fazer 3, não, vai fazer 4 portais do Nether de 3 por 3. Então, pra ser sincero, essa é uma farm bem simples de fazer, gente. Papo 10, é simplesona. Também vamos preencher aqui dentro esse, ó, o interior, pros portais ficarem ativados e ninguém passar pra dentro. Ó, tipo esse manda aqui, ó, ele já tá querendo passar. E agora a gente pega aqui esses portão aqui. Ó o sapão. Não sei como que vocês chamam aí. Um pra cá, um pra cá embaixo, mais um pra cá, outro pra cá. E, ó, tá indo, tá indo. Deixa eu conseguir uma matocha só pra ficar iluminada pra vocês verem aqui melhor. Tá bom, eu não consegui achar matocha, mas eu tenho uma solução provisória que é o seguinte. A gente vai ter que secar essa área aqui, e secando ela fica mais de boas, porque daqui no nosso ender chest e tudo mais, a gente vai ter coisas pra fazer iluminação. Então a gente pega as dirt aqui. Pronto, eu tinha umas tochas aqui no meu ender chest, bem melhor. E, bom, agora eu vou fazer um processo bem calmo aqui pra tentar tirar toda a água daqui. Então, vai demorar um pouquinho, peraí. Beleza, aqui foi. Eu só não sei se eu tenho que deixar aqui iluminado ou não, mas por enquanto eu vou deixar, qualquer coisa eu tiro mais tarde. O rolê é, agora tem que colocar quatro ovos de tartaruga aqui, e eu tenho que dar o jeito de ele sair daqui. Saiu sem quebrar os ovos? Saiu. Tá, agora é um pouquinho mais fácil. Agora é a hora que vai entrar um sistema que é tipo de redstone. Então, deixa eu começar a preparar ele aqui. Vou ter que fazer esse rolê aqui nos quatro lados. Agora a gente vem aqui, ó, observador, 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 bloco, 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 música, música, música. E vamos fazer isso em todos. Tá, agora é bem de boinha. A gente vai colocar bloco, 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 bloco e bloco, 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 bloco. Foi em tudo? Foi em tudo. Aqui eu vou colocar pistão, 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 quebrar essas três terras aqui, colocar uma terra aqui também, aqui, 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 quebra, 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 a água tem que escorrer exatamente assim, agora linha, linha, linha e eu já posso acender o portal, mas não vou acender agora não. E agora eu vou repetir isso aqui nos quatro lados, então calma aí que vai dar um certo trabalho isso daqui. Beleza, agora a gente acende todos os portais, tenta sair deles, né, obviamente, e vem em todas as pontas daqui e coloca um, dois, três. Nossa, todas estão com bolhas? Vai ali pra ver o que acontece. É, todas estão com bolhas, no caso ele não tá, ele não tá entrando no portal agora porque ele quer muito vir perto de mim, mas tá funcionando. Ó, aqui também, aqui também, beleza, e aqui tá? Vai lá, bobão, tá pegando. Agora é o seguinte, eu vou basicamente pegar as portadas desse portal, dividir por oito e fazer um portal lá próximo, dividir por oito de novo e fazer um mini abatedouro. Então essa parte eu não vou gravar não, só vou fazer e vou mostrar pra vocês, mas basicamente eu vou fazer um portal do Nether aqui perto só. Prontinho, a área do Nether está feita, agora na teoria eu tenho que vir aqui, descer, ficar em pé no caso, né, agora, calma aí, fica em pé e pega a altura, 40, 115 mais 40 das 150. Que eu tenho que subir mais 115 blocos, então eu vou até a altura agora, 155. Aê, 155, agora a gente faz uma área bonitinha aqui, olha. E bom, aqui basicamente não passa de uma área pra gente ficar e ficar, porém a gente vai ter que proteger aqui rapidão pra não vir fanto, essas coisas, matar a gente, né. Então a gente bota uma tocha aqui em cima no topo, uma, aqui pode ser também, daí a gente vem, bota trapdoors aqui, aqui, daqui, entrada e saída, perfeito. Se eu ficar aqui, cadê minha espada? Bom, na teoria é só ficar aqui por pelo menos uns 5 minutos já pra nascer alguns mobs, então a gente vai testar, antes eu só vou quebrar um pouco desses blocos aqui. Como eu perdi minha espada e tive que vir buscar, só pra mostrar pra vocês, aqui vai ser o abatedouro. O zumbi vai parar exatamente aqui, e daí daqui ele vai cair pra cá, e daí aqui a gente mata ele. Então agora eu só vou voltar aqui pelo Nether, e olha que pertinho aqui, ó. Pronto, aqui é a entrada dos pillagers do Bruninho, é só virar à esquerda no final do túnel. Então agora eu vou ficar parado um pouco lá em cima, e vamos esperar ver se essa farm funciona em 10 minutinhos só pra ver no que dá. Galera, é o seguinte, mano, é, passou meia hora que eu deixei a farm rodando, daí infelizmente o servidor reiniciou, então meio que eu perdi todos os afogados que eu havia juntado. Não sei nem se tinha pego alguém que podia ter tridente ou não. Porém, é, é o seguinte, por motivos de saúde, eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo com tridente e tudo mais. Eu vou deixar a farm rodando aqui, porém, eu vou finalizar o vídeo agora e enviar pros editores, porque eu real tô doente, eu preciso tomar remédio e ficar na cama. Porque senão eu vou piorar, e daí vai ficar dia sem vídeo. Tipo, hoje eu tô conseguindo gravar ainda um pouquinho doente, mas se eu piorar eu não vou conseguir gravar. Então, vamos parar por aqui. Espero que vocês entendam, mano. Quem tá comigo aí, tá junto comigo aí, manda o Melhoras Lajota aí nos comentários. O vídeo ainda não foi clickbait, porque a gente realmente fez a farm do melhor item do servidor, na minha opinião, porque eu realmente gosto muito do tridente, eu acho que ele é bem útil. Então, a gente tem a farm, eu só não pegou o item, mas a farm tá feita. No próximo episódio, a gente pega daí. Enfim, quem viu o vídeo até aqui, espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o gostei, vejo vocês amanhã, e é isso, é nóis, falou e oba!